Música A inauguração da primeira casa do programa municipal de habitação Eco Moradia emocionou os 19 trabalhadores da associação Habitatibagi. A construção em tijolos ecológicos, com telhas de material reciclado e madeira certificada, também é a sede da associação, que deverá edificar pelo menos 10 casas ao mês, neste ano e 300 até 2012, para beneficiar famílias carentes. O evento teve a presença de deputados federal e estadual, além de vários prefeitos da região. Eu pago para ver, e eu quebrei o amor de minha língua, porque quando ele me falou que eu tinha uma casa de 5 mil reais, eu falei, olha, a gente tem que mostrar como é que gente de bom senso, com pouco dinheiro faz a diferença. Então eu estou levando ele para Brasília, na comissão de urbanismo, ele vai fazer uma explanação a todos os deputados do país, mas muitos vão ficar bravos, né? Muita gente vai ficar bravo no país porque você constrói uma casa com 5 mil reais. Mas eu estou muito feliz. E nesse momento aqui, já por ver aí o que eu não acreditei, eu vou disponibilizar para ele 500 mil reais, para ele construir casas de 5 mil reais. Eu quero ver essa cidade absolutamente sem ninguém, de baixo nível social e econômico. Eu quero ver morando na sua própria casa, sem aluguel, sem barraco, tendo uma casa dessa, que é pequena e simples, mas as pessoas precisam de casa. A chave da casa significa dignidade, qualidade de vida. Perfeito, perfeito. Um grande passo. Eu quero aproveitar para parabenizar o prefeito Simval e todos os moradores de Tibagi por esse avanço e por esse exemplo que está sendo dado para o resto do Paraná e, quiçá, para o Brasil. Uma moradia... O que nós vemos aqui é o resgate da dignidade das pessoas. Centenas de pessoas acompanharam a cerimônia e conheceram a casa de 36 metros quadrados, que já está mudando a vida de quem participa do programa. Foi muito emocionante. Na minha vida, esse dia, está mudando tudo para mim. Está mudando muita coisa. É um sonho que nós estamos realizando, na verdade, né? E com o deputado doando esses 500 mil aí, vai ser realizado o sonho de muita gente, né? E para nós, isso aí, não temos nem palavra. O Programa Municipal de Habitação Eco-Moradia foi idealizado tendo em vista os oito jeitos de mudar o mundo, contemplando quatro deles. Acabar com a fome e a miséria, igualdade entre sexos e valorização da mulher, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Iniciativas como essa, nós temos que replicar no Paraná como um todo e no Brasil, exatamente porque nós estamos tratando e trabalhando o tripé da sustentabilidade, que é a questão social, atender as famílias desfavorecidas, a questão econômica, porque é um projeto que gera trabalho e renda, e a questão ambiental, né? A sustentabilidade, a questão dos materiais que têm que ser reaproveitados, reaproveitados, reutilizados e materiais que não causam tanto mal ao meio ambiente. Com a globalização e a escassez do emprego, que é com carteira de trabalho registrada, não tem mais alternativa que não seja o associativismo, a economia solidária. A proposta está baseada no tripé de habitação, geração de trabalho e renda e desenvolvimento sustentável. Pronta, a obra custa apenas 5.400 reais, conquista que assegura a chance de realizar o sonho da casa própria. Foi uma caminhada bastante interessante, né? A gente aprendeu muito, conseguimos aprender a fazer a casa, fazer o tijolo, todo o processo de desenvolvimento das pessoas envolvidas, que eram fundamentais para que isso tudo acontecesse, e principalmente a visão do prefeito Simval, quando ele enxergou a possibilidade de, com um custo menor, poder atender um número maior de pessoas na cidade de Tibagi para resolver o problema da moradia. E além da moradia, da dignidade com os móveis dentro, gerar renda na comunidade da base da pirâmide social, os cidadãos aqui de Tibagi, que vão entrar como moradores de uma residência como essa, vão se sentir dentro de casa, vão se sentir bem. Isso é o importante. Estou muito entusiasmado, muito emocionado com o programa Eco Moradia, porque ele vai construir no mínimo 300 casas, agora eu já falo no mínimo, porque nós já começamos a ter apoios financeiros de, tanto do deputado Marcelo Almeida, como da Maciza. Mas vamos construir casas para as pessoas carentes, estamos fazendo casa que ao mesmo tempo está gerando trabalho e renda para uma associação, que é a Habitat de Bagi. E também estamos construindo uma casa dentro da sustentabilidade ambiental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto